Na década de 1950, o Brasil passou a reduzir as importações de material da indústria metalúrgica ao mesmo tempo em que aumentava a produção interna. Duas décadas depois, com a inovação tecnológica, o Brasil passou a ter posição de destaque no setor. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que teve a contribuição do Instituto Militar de Engenharia em sua criação, passou por sucessivas expansões, o que elevou significativamente sua capacidade de produção. Daí surgiu a necessidade de recursos humanos qualificados e pesquisas no setor de metalurgia. Neste cenário, foi criado o curso de pós-graduação de Engenharia Metalúrgica no IME, que mais tarde se transformaria em programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Nosso curso começou em 1970 e foi um homem de grande visão, um coronel do Exército, chamado Longo. Ele resolveu criar a pós-graduação na sessão, que na época se chamava Sessão de Engenharia Metalúrgica. Quando nós atingimos a década de 1960, começa o movimento da pós-graduação e nós fomos surpreendidos pela criação da pós-graduação na COP, coordenação de programas de pós-graduação em Engenharia da COP. Aqui na nossa frente, na Avenida Pasteur, começa a Engenharia Química no nível de pós-graduação no modelo americano. Isso mexeu com o IME. Ao mesmo tempo, na área de materiais a qual eu pertenço, há uma reunião em volta redonda, e se reúne todos os diretores, os dirigentes de escolas de engenharia metalúrgica, para discutir a questão da pós-graduação. O que volto eu para casa com a ideia de que algo estava se passando e nós estávamos parados. Nós tínhamos que correr para evoluir no sentido de que é a pós-graduação. Nesse meio tempo, assumiu o comando do IME o general Façanha, que vem depois a ser o presidente do CNPq, que faz um magnífico trabalho. Implanta rapidamente a pós-graduação em três áreas. Engenharia Nuclear, que nós temos no Lato Senso, Química e Materiais. Eu estava no exterior, ele contrata o professor José Roberto Costa Guimarães, que foi o primeiro articulador da pós-graduação, com dinheiro da SEMI, Central de Medicamentos, dinheiro do BNDES e dinheiro da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Cria a pós-graduação uma estrutura dinâmica, bastante ágil, independente da estrutura burocrática do IME. Então ele fez uma viagem pelos Estados Unidos, procurando jovens doutores formados nos Estados Unidos, para recrutá-los para vir trabalhar no Brasil. E formou-se uma equipe aqui, que a maioria eram estrangeiros, e eu e um outro professor éramos brasileiros formados nos Estados Unidos, que tinham recém-chegados também. Então, uma equipe jovem, todos com doutorado. Tivemos uma legião estrangeira, não tinha brasileiro com doutorado. Na área de materiais eu tinha um americano, três indianos, tivemos um argentino, tivemos um alemão, tivemos dois alemães, tivemos, enfim, uma legião estrangeira, tinha chinês na química, de estrangeiros, começamos assim. E rapidamente estabelecemos uma pós-graduação de grande qualidade. Nosso primeiro mestre foi formado em 1972, e o nosso primeiro doutor foi nove anos depois, em 1981. E com o passar do tempo, nossos horizontes foram se expandindo. Neste período de implantação e início do curso, a indústria metalúrgica já estava em expansão no país. Era preciso formar profissionais e pesquisadores no setor. Para atender essa demanda, o foco do curso naquela época era a metalurgia. Além de falar de metais, a gente começou a falar também de polímeros, de cerâmicos, a coisa foi se estendendo. E aí o nosso curso, que praticamente era de metalurgia, passou a ser um curso de materiais. Mas afinal, o que vem a ser ciência dos materiais? Tudo o que é produzido é feito de algum material, e muitos desses materiais podem ser modificados para ter uma nova função, uma nova durabilidade ou até flexibilidade, o que cria infinitas possibilidades de solução de problemas. filtros com novos materiais capazes de eliminar impurezas de águas totalmente insalubres, novos cimentos e fibras, peças feitas por manufatura aditiva para substituir órgãos, próteses dentárias personalizadas. Aqui, dentro da ciência dos materiais, eu consigo chegar a uma possibilidade de coisas que eu não conseguiria lá fora. Por exemplo, nós somos feitos de tecido ósseo, nós temos ossos. E aqui a gente consegue tentar fazer osso, reconstruir isso. E ter essa possibilidade de reconstruir uma coisa que é impossível, só que a gente não tem além disso, por isso ciência dos materiais. Dente não regenera, o meu mestrado foi sobre regeneração de dente. Eu consegui em quatro horas uma possível regeneração. Tem que ser extremamente curioso para ver uma pequena diferença de qualquer coisa que saiu, até mesmo um erro, é um resultado que se explora e algo novo. A ciência dos materiais é a mãe de todas as engenharias, então eu achei que teria muito a acrescentar, que seria muito a acrescentar na minha vida profissional, principalmente como engenheira civil, seria um diferencial também na própria carreira profissional, no mercado de trabalho, mas também numa carreira acadêmica. E é por isso que eu decidi mudar um pouquinho a área. Novos materiais e o crescimento da manufatura aditiva, que é a produção de peças em uma impressora tridimensional para usos diversos, está gerando uma infinidade de pesquisas na área. Se você pensar hoje em dia na indústria 4.0, onde ali se insere a manufatura aditiva, hoje em dia a manufatura aditiva atua até na parte de construção de órgãos. de prototipagem de órgãos, como também desenvolvimento de novos órgãos. A problemática da alimentação tem manufatura aditiva atuando na indústria de alimentos, não tão simplesmente no desenvolvimento de protótipos, de materiais poliméricos, cerâmicos, metálicos. É uma área que dá suporte a tudo. Ou seja, a ciência dos materiais pode melhorar a qualidade de vida de todos. E por englobar diversas áreas, o curso do IME apresenta diferentes linhas de pesquisa. Nós resolvemos dividir em quatro linhas. A linha de materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e materiais eletrônicos. São as quatro linhas de pesquisa. Metálicos, poliméricos e cerâmicos, não preciso dizer o que são. Materiais eletrônicos, a gente trabalha com grafeno e com nanopartículas magnéticas e com materiais para células solares, que é um campo também que nós fomos pioneiros aqui em células solares também. E como o IME é uma instituição do Exército Brasileiro, várias pesquisas também são realizadas para suprir as necessidades da Força Terrestre. Para o Exército é muito interessante fazer a exclusividade balística. Nós temos uma linha muito forte e uma das únicas do Brasil em blindagens balísticas. É uma coisa de alto interesse para o Exército. Reforços com fibras naturais também é uma coisa que para o Brasil é muito interessante. Você, em vez de usar fibra de vidro, você usar fibras vegetais. Com esse pensamento, o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais construiu sua trajetória de inovação. O IME sempre foi pioneiro. O IME foi o primeiro curso de engenharia nuclear do Brasil. O motor a álcool nasceu no IME. Várias novidades em matéria de engenharia metalúrgica e mecânica nasceram no IME. Estamos entre os pioneiros no Brasil no estudo de células solares também. Nós tivemos um professor que se especializou em grafeno lá na Inglaterra, na Universidade de Manchester, onde justamente nasceu a pesquisa do grafeno. Ele foi lá, fez o pós-doutorado lá e lançou aqui uma linha de grafeno que está frutificando, está dando muitos resultados. Grafeno é um material um milhão de vezes mais fino do que uma folha de papel. É leve, flexível, elástico, transparente, conduz calor e eletricidade e é 200 vezes mais forte do que o aço. Com essas qualidades, o grafeno poderá revolucionar a indústria de eletrônicos e ser utilizada em diferentes áreas. E o pioneirismo do curso está nos nanomateriais. Eu lancei a linha aqui de nanomateriais. Ainda na década de 1970, que nem se falava em nanomateriais, eu tenho um artigo que é citado até hoje, ressonância magnética de pequenas partículas, que mais tarde vieram a ser chamadas de nanopartículas. Esse nome nem existia na época. A nossa evolução foi nesse sentido, de buscar novos materiais, novos campos de pesquisa, procurando sempre estar na fronteira da pesquisa. E quem pretende entrar no mundo das ciências dos materiais encontra no IME o curso de excelência para sua sólida formação. Ao contrário de outros lugares em que se usa muito software, muita coisa, aqui o software é apenas um instrumento, mas a gente sempre se concentra em fabricar coisas. Então, o cara tem que ter interesse em pesquisa experimental, ir para o laboratório e meter as mãos mesmo, fazer trabalhos experimentais. Agora, a esfera de interesses é muito variada. Nossos laboratórios tanto oferecem aos alunos oportunidades de realizar os seus processamentos materiais, e, assim, buscar propriedades adequadas para diferentes aplicações, como também da possibilidade de comprovar que essas propriedades se desenvolveram ou otimizá-las. Viam laboratórios de microscopia, laboratórios de fração de raio-x, de ensaios mecânicos, na parte, também, de desenvolvimento de filmes finos, laboratórios que vão tanto permitir processar, produzir filmes finos, como caracterizados como microscópios de força atômica e outros equipamentos. Algumas máquinas de manufatura aditiva para produção de materiais poliméricos, como também, né, estamos aí com uma instalação de uma máquina no IME de manufatura aditiva para metálicos e cerâmicos. Quem pode fazer o programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais? A gente já recebeu, além de engenheiros, a gente já recebeu matemáticos, já recebeu agrônomos, já recebeu dentistas. Basta ter curso superior e se interessar por materiais, que ele é muito bem-vindo no nosso curso. Nós temos disciplinas introdutórias para que eles tenham condições de cursar as disciplinas obrigatórias do curso, comuns a todos os alunos, né? Disciplinas de ciências materiais, de cristalografia, né? Disciplinas pertinentes às áreas de ciências materiais e engenharia de materiais, que são as nossas bases de pesquisa aqui no curso. A última vez que eu fiz uma conta foi em ensino médio, depois de nunca mais. A adaptação é muito rígido, o programa, muito rígido, muito rígido. Eu já vinha de uma base de postura de aluno que trabalha com ciência, tanto na graduação, mas eu acho que esse seria o meu pior desafio. Matemática, física do nada, química, são áreas completamente fora de conforto, né? É uma batida pesada, né? Diferente do nosso dia a dia, numa unidade militar normal. Fica submerso ali na pesquisa, mas é muito interessante. São novas descobertas que a gente faz a cada dia, né? Militares, civis. E esse relacionamento é muito proveitoso. Então, a gente consegue extrair da vivência dessas pessoas, né? Como que eles utilizam a ciência dos materiais, né? Nessas áreas. Nós temos uma colaboração forte com outras instituições da cidade, do estado, de outros estados, até mesmo fora do país, né? E isso faz com que eu forme um profissional, mestre, doutor, que ele está pronto para o mundo, né? Ou seja, pronto para buscar soluções nos mais diversos caminhos, né? Para, assim, atender as suas demandas futuras da vida. E toda essa estrutura foi desenvolvida para que o aluno saia um profissional preparado para as necessidades do mercado de trabalho. No mundo evoluído, né? De alta tecnologia, né? Se formar tão simplesmente numa graduação, não vai permitir que tenham realmente profissionais que vão ali frutificar produtos com excelência. Ele tem que, ao menos, cursar um curso de mestrado para galgar patamares superiores. Tenho me desenvolvido cada vez mais e eu acho que o meu objetivo é me tornar referência, um profissional de referência na minha área. E eu tenho certeza que com a pós-graduação aqui eu vou conseguir. Todas as indústrias vão precisar de ter pelo menos um engenheiro de materiais para controle de qualidade, para segurança, porque tudo envolve materiais, né? A indústria automobilística depende de mais materiais, a indústria aeronáutica, qualquer indústria, no fundo, além das suas especialidades, tem sempre o material. Você tem que certificar o material que vai ser usado na fabricação de alguma coisa. Então eu acho que esse campo de engenharia de materiais tende a crescer muito nos próximos anos no Brasil. Todo o trabalho dos professores e o empenho dos alunos fortalecem o nome do curso, que obteve o reconhecimento oficial de qualidade na avaliação da CAPES. Na última avaliação que se deu aí no final do quadriênio de 2020, nós chegamos à nota de excelência 7. E assim, né, estamos trabalhando continuamente para manter esse 7, né? Não só para o IME, né, mas como para a comunidade brasileira em geral. Não é só uma nota, né, e sim, né, a fotografia de um trabalho. O reconhecimento também vem dos alunos do curso do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. É uma oportunidade excelente estar aqui, né, nesse Programa de Pós-Graduação. Não encontrei até hoje, né, por pesquisa mesmo, um lugar que chegasse perto daqui, né, de infraestrutura de pesquisa, de possibilidades de acessos e interações de vínculos com outras instituições, até mesmo fora do Brasil. Em nenhum outro lugar, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, a gente consegue ter tanta eficiência dentro da área da pesquisa como aqui no IME. É uma batida intensa de estudo, né, de dedicação, de pesquisa, de laboratório. O curso de Ciência e Engenharia de Materiais, ele tem essa característica de ser muito experimental, mas eu estou gostando muito do curso. É difícil, né, é bem puxado, mas nada que a gente não se esforce e não consiga, né. Então, estou adorando, aprendendo muito, muitas coisas diferentes que a gente nem imagina que poderia conhecer, que poderia descobrir e aprender. Então, estou adorando.